Olá, 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 meu amigo, olá, minha amiga, está entrando no ar a partir de agora pelo sistema OSTP de comunicação, mais um, mais um, mais um, plantão policial aqui pelo OSTP Online com os destaques do setor de segurança pública nas últimas horas e um oferecimento de Cedro Móveis, olá, você que está em Jaraguá, talvez esteja em Jaraguá, em Vila Blumenau, vem aqui, vem na Cedro Móveis, a nossa loja que apoia o plantão policial do OSTP Online, você que quer móveis de qualidade, quer móveis de bom gosto, você que é uma pessoa de bom gosto, passe em uma das duas lojas e confira o que eu estou falando, e você que passou na Cedro Móveis, lá na FECA Rosto, tem até o dia 10 para efetivar sua proposta, porque a promoção vai acabar, então não perca mais tempo, não perca mais tempo, passe lá e confira o que eu estou lhe falando, e se você também quiser ser um anunciante aqui do plantão policial, entre em contato com o nosso telefone 2106-1919, 2106-1919, destaques do programa de hoje, uma garota de Massaranduba que fugiu de casa, fingiu ter sido raptada para poder sair com o namorado, e ainda homem que tomava banho no terminal urbano, na torneirinha e também mostrava a torneirinha, estava fazendo xixi e mostrando as partes íntimas do telecoteco para todo mundo ver, e também o homem que foi detido em Jaraguá por tentar roubar filé mignon de um supermercado, ostentação total, destaques do programa que está no ar a partir de agora. E durante a noite de ontem, a tarde de ontem também, dois elementos foram detidos pela polícia militar por estarem furtando. Um deles foi flagrado em um mercado do Água Verde aqui em Jaraguá, furtando dois quilos de filé mignon. William, mas ele está furtando comida, ele está passando fome. Por que não furta filé simples? Por que não furta filé americano? Uma carninha de panela? Não, ele quer filé mignon? Ele quer coisa cara, ele quer coisa chique. Coisa cara todo mundo quer. É igual Roberto Carlos, não comeu carne vermelha, mas friboi ele come. Ah, friboi, friboi! Vou até fechar minha camisa aqui, porque senão vai aparecer o Tony Ramos aqui. Aí o cara vai e me furta, filé mignon. Horas mais tarde, os seguranças de um supermercado estão lá, fazendo aquele patrulhamento deles. Aí passa um cara na frente deles, eles olham assim e falam, meu Deus, é um volume nas calças extremamente grande. Por que o cara está lá com um volume tão grande nas calças? Vamos abordar o cara, né? Vamos ver o que está acontecendo. Foi realizada a abordagem e percebeu que estava com uma garrafa de uísque nas calças. Estava tentando furtar o uísque, né? O Johnny Walker e o Red Label, estavam os dois. O que que é? Doze anos. Doze anos, ah, não sei quantos anos que tinha, né? Também não quero ver. Mas acabaram furtando, ou tentando furtar, o mignon e o uísque. Iam fazer uma festa ostentação, né? Os dois que eram nas garras da patrulha e agora vão comer marmitex lá no Jaraguá. Oi, 34! E na manhã de hoje nós recebemos denúncias aqui em nossa redação do Correio do Povo de um homem que estava no terminal urbano de Jaraguá fazendo algumas barbaridades. Primeiro de tudo, ele estava, me parece que, tomando banho na torneirinha do terminal. Até aí tudo bem. O cara está meio cascudo, né? O cascãozinho tomando banho. Mas aí o cidadão meio desorientado, possivelmente deve estar bêbado, começou a abrir o zíper, foi no cantinho do terminal, abriu o zíper, se encostou e começou a fazer xixi. Mas o problema é que todo mundo estava vendo o telecoteco do cara. Estava lá a moça, né? Parecia um cachorrão, aqueles cachorros que mijam na roda do carro. Estava pra cá e pra lá. Que tipo de coisa, meu filho? O pessoal está lá e olhando aquilo ali, imagina o pessoal já está pé da vida com ônibus atrasado. Ainda tem que olhar um negócio desse em plena quarta-feira de manhã? Já pensou? Não, nem pensa então. Se não pensou, nem pensa também. Eu não queria me deparar com uma situação dessa. É o que digo. O zadão desse, se é com a minha mãe, se é um parente meu que está no terminal urbano. E o cara vai lá mostrar o telecoteco dele. Ah, meu amigo. Sabe o que falta? Falta é domar esse tipo de gente. Não tinha o Beto Carreiro? Eu adorava o Beto Carreiro. O Beto Carreiro tem aquele chicote dele, que ele usava, o faísca empinava. Devia ter um chicote, não precisava nem bater no cara, não precisava bater. Só estralar, só para ele se assustar. Tem um chicote aí? Me vê um chicote. Só para ele se estralar com chicote. Pegar aqui, ó. Ah, é aqui, ó. É, Beto Carreiro, bota a música do Beto Carreiro. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Só para se assustar com chicote, tá me entendendo? Só para se assustar. Aí o negócio ia ser mais complicado. E durante as últimas horas nós tivemos várias ocorrentes. Um cidadão de 53 anos que foi detido lá na Estrada Nova por dirigir o seu carro e estar sob efeito de álcool, estar embriagado. Mas uma ocorrência que me chama a atenção foi lá em Guaramirim. Dois jovens de 15, 17 anos de idade... Não vou nem comentar agora, vou deixar para o final. Foram flagrados ou foram apreendidos pela Polícia Militar, porque esses benditos ou malditos de menor não podem ser presos, né? Tem que ser apreendidos. Porque estavam com uma motocicleta furtada lá na Estrada Aquatic. A piazada relatou que comprou uma moto, uma Honda Bis furtada por 150 reais. Vem cá, fecha em mim aqui, Eduardo, por gentileza. 150 reais numa motocicleta. Quem é o tanso que não desconfia que a moto é roubada? Se foi essa desculpa que eles usaram, mais esfarrapado do que não sei o quê. Porque por 150 reais, nem o pneu. Menores de idade, os menores infratores, que eu tenho nojo. Detesto os menores infratores. Não posso nem ouvir falar. Por quê? Porque não acontece... Bulhufa nenhuma, para não falar palavrão. Não acontece nada. Furtaram essa droga dessa motocicleta e agora vão estar na rua daqui a pouco. Se bobear, vão rir da cara do delegado. Oh, coisa ruim, esses menores infratores. E na manhã de hoje, uma ocorrência de desaparecimento lá em Massaranduba teve um final, eu diria que um final feliz. Mas nem tanto. Uma moça de 16 anos de idade, a foto dela inclusive correu pela internet, a Tati Morse, acabou desaparecendo na noite de ontem da casa dela lá em Massaranduba. Um lugar mais retirado. Ela sumiu, a família chegou em casa, estava tudo revirado a casa. Pensaram que tinha sido raptada. E imagina a situação da família, muito preocupada, até pelo caso da Mara. Aconteceu esses dias atrás da moça que sumiu e foi esquartejada, a família já fica desesperada. Não tem como não ficar. E na manhã de hoje, os policiais descobriram que ela sumiu e dormiu com o namorado. Bom, que bom que ela foi encontrada, que tudo está bem. Agora, complicada a situação também, né? Para a família ali, vai ter que ter uma conversa reparadora de conduta com essa menina aí. Porque a família entrou em desespero e eu também entraia, se fosse minha filha. Principalmente agora, com tanta repercussão do caso da moça que foi esquartejada. Eu espero que a moça, se estiver nos assistindo, pense duas ou três vezes antes de fazer uma coisa dessas novamente. Muito bem, eu sou o Pantão Policial desta quarta-feira. Eu quero música... A gente só adora essa música de final. É, meu amigo, dá aqui minha fichinha de abraço. Vamos aos abraços de hoje, vamos lá? Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Michael Knorr, que sempre nos assiste. Para a Maria Mansky, ela ou Maria Mansky. Para a Cristiane Miller, para a Raquel Angelita. E um beijo especial para a Bárbara Miller. A Bárbara me disse que a família inteira me assiste. Muito obrigado pela audiência. Um beijão para a minha querida Ana Pasquale, que está de aniversário hoje, de enfermeira lá da Autopista Litoral Sul. Alô, alô, Aninha. Um grande beijo, parabéns pelo seu aniversário. E também um beijo todo especial para minhas queridas amigas, a Maria Laura e a Mayra. Elas que são de Mafra. A Mayra que está em Jaraguá, mas a Mariazinha que está em Mafra. E volta e meia, a Mayra vai lá dar um beijinho na filhinha dela. Então, um beijo muito especial para vocês, suas queridas. Tudo de bom. Muito obrigado pela audiência, tá bom? Hoje é... Calma, Eduardo, não é ainda que apaga a luz, meu filho. Hoje é quarta-feira, de lhe dar um cheiro, de lhe dar um amasso. Então, agora sim, apaga uma luz. Eu quero uma música de Marcos Ibellucci. Domingo de manhã, música para quem está apaixonado. Você que é apaixonado e que já teve uma desilusão amorosa na sua vida, é normal, eu sei como é que é. Mas não tem problema, porque o negócio é ser feliz. Então, ó, fique com sua namorada, fique com seu namorado nessa data especial. Aproveite para dar uns amassos, se beber não dirija. E se for fazer besteirinha, use camisinha. Um abraço e até domingo de manhã. Amanhã. Amanhã. Legenda Adriana Zanotto